Além do Brasileirão, o Corinthians e o Cruzeiro tentam se classificar para a grande final da Sul-Americana. Momento decisivo para as equipes nesta semana. Oi, William. Oi, Fabiana. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem aqui na Rede Vida. A gente detalha essa semana de extrema importância com jogos decisivos. E hoje a gente destaca, como você mesmo disse, Fabiana, a Sul-Americana. O Libertadores está tendo jogo agora, né? Então, definição do Atlético Mineiro. Amanhã tem a confirmação de outro time brasileiro chegando na decisão, que é o Botafogo, que fez cinco gols na equipe do Penharol. Então, ao que tudo indica, teremos aí esse brasileiro Botafogo que fez um brilhante trabalho esse ano, está fazendo, com chance de chegar nessa decisão para buscar esse título histórico para a história do Botafogo. Mas, como você mesmo disse, destaque para a Sul-Americana, com dois brasileiros envolvidos. Quem sabe, outra final brasileira aqui, envolvendo as duas equipes, o Cruzeiro e o Corinthians. Detalhe, os dois times brasileiros jogaram em casa na semana passada e os dois empataram. Cruzeiro 1, Lanús 1 e Corinthians 2, Racing 2. Os dois jogos agora serão na Argentina, em Buenos Aires. Então, nós teremos Lanús e Cruzeiro nesta quarta-feira. E quinta-feira tem Racing contra o Corinthians. Então, a situação é a mesma das duas equipes brasileiras. Um novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem ganhar, das quatro equipes envolvidas, né? Desses dois jogos, quem ganhar vai para a final. E aí a decisão da Copa Sul-Americana. Então, esses dois jogos em Buenos Aires agora para definir essa final da Sul-Americana. O Corinthians tinha uma vitória com 2x1 no placar, debaixo de muita chuva, sofreu gol de empate. Então, agora precisa conseguir essa vitória jogando na casa do adversário. Ou a situação é ir para os pênaltis e, de repente, o Corinthians ganhar nessa disputa e ir apostando no seu goleiro Hugo. A mesma situação com o Cruzeiro, que tem aí essa oportunidade de também estar numa final de uma competição internacional. Vamos ver a nossa torcida aqui para os times brasileiros e, quem sabe, a gente possa ter mais uma final aí de dois times brasileiros numa final de competição aqui da América do Sul.